Deixa que eu falo, tudo bem galera? Eu sou Alex Bajé, tô passando aqui pra nossa resenha, sou futebol, Bajezada, eu quero falar sobre o Orejuela, tá muito perto do Grêmio definir o Orejuela em definitivo, é, com perdão da redundância, mas é isso, é definir a contratação pra que o Orejuela fique em definitivo no Grêmio. Quais são os valores? É sobre isso que eu quero falar agora, e o contrato muito bem amarrado que o Departamento Jurídico e a Direção de Futebol do Grêmio fez na contratação do Orejuela, diferente de outros negócios que a gente critica tanto os contratos. É sobre isso que eu quero falar agora, antes, vai no link da descrição do vídeo aqui, clica nele, vai direto pro aplicativo OneFootball, aplicativo completo, sobretudo de futebol, vídeos, estatísticas, resultados, vai lá, escolhe o teu time, tudo que tu quer saber de futebol, e detalhe, né, agora com transmissão de graça da... É isso que eu tô falando, transmissão de graça, da Ligue 1, a Liga Francesa, o Campeonato Franceso, onde joga o Neymar. Vai aqui, clica no link da descrição, vai de graça pro aplicativo OneFootball. Não se esquece de se inscrever no canal aí, né, ontem nós chegamos a 65 mil inscritos. Bom, vamos falar sobre o Orejuela, tá? 17 de janeiro de 2020, o Grêmio anunciou, contratando por empréstimo até o final da temporada, o jogador Orejuela, jogador também da seleção colombiana. Bom, o que que aconteceu? Quando o Cruzeiro contratou o Orejuela, o Orejuela disputou aquela temporada de 2019, e aí o Cruzeiro cai pra segunda divisão. E aí o Orejuela, querendo continuar na vitrine, conversou com a diretoria e pediu pra ser emprestado pra um clube que estivesse na Serie A. Justamente tinha um clube tentando ele, que era o Grêmio. Por que que eu tô contando essa história, começando lá por baixo? Porque o Cruzeiro, inicialmente, quando emprestou o Orejuela pra o Grêmio, fixou o seguinte contrato. O Grêmio paga, pelo Orejuela, até o final do ano de 2020, até dezembro, 150 mil euros a título de empréstimo. E aí o Grêmio tem uma prioridade de compra, agora em dezembro, que teria que pagar, pra adquirir esse 50% do Cruzeiro do Orejuela, 3 milhões e meio de euros. Só que daí, na verdade, o Grêmio teria que pagar 3 milhões e 350 mil euros. Por quê? Porque são 3 milhões e meio, menos os 150 que já pagou pelo empréstimo. Mas é dinheiro pra caramba, eu sei disso. Só que aí tem alguns detalhes que favorecem muito o Grêmio nessa negociação. Primeiro deles, o Orejuela virou titular absoluto do Grêmio. O Renato, por vezes, começa com o Vitor Ferraz, mas se a gente faz uma pesquisa com o torcedor, com a imprensa, com o próprio Renato, o Panita Orejuela é titular absoluto do Grêmio. Jogador convocado pra seleção colombiana pra disputa de eliminatórias. Por que que eu tô contando detalhe por detalhe? Como funciona o contrato do Grêmio? Vocês vão lembrar que, acho que na semana passada, o novo presidente do Cruzeiro, inclusive, teve que vir a público se explicar, porque tinha uma pressão muito grande. Porque hoje, se o Cruzeiro receber, vamos imaginar, uma proposta de 10 milhões de euros, o Cruzeiro precisa consultar o Grêmio. E o Grêmio não é obrigado a aceitar, porque o Grêmio tem a prioridade de compra. O contrato foi feito muito bom pra o Grêmio, muito ruim pro Cruzeiro. É problema do Cruzeiro. Então, hoje, o Grêmio tem prioridade total pra adquirir, até mês que vem, até o final de dezembro, em definitivo, o Orejuela. E o Grêmio fará isso. Bom, de que maneira? Mas, peraí, Bajé, o Grêmio vai colocar na parada lá 3 milhões 350 mil euros? Pô, o Grêmio não tá dizendo que não tem dinheiro? Não. Aí vem uma segunda parte, que continua favorecendo o Grêmio no contrato. O Grêmio consegue parcelar esse valor, isso já tá estipulado em contrato. E a primeira parcela, só em abril do ano que vem. E vai ter um prazo de terminar de pagar esse 3 milhões 350 mil euros, até dezembro de 2022. Ou seja, senhores, embora ainda não seja anunciado, embora não seja oficial, o Grêmio, sim, está acertado. Orejuela será jogador em definitivo do Grêmio. Por que eu tô trazendo esses números? Porque esses números comprovam que, neste episódio, o Grêmio foi muito bem na questão contratual. O contrato favorece mais o Grêmio do que o Cruzeiro. Imagina, o Cruzeiro precisando de dinheiro, se chegar a uma oferta de 10 milhões de euros, o Cruzeiro tem que entrar em contato com o Grêmio. Vem cá, olha, chegou uma proposta. Se o Grêmio não quiser, o Grêmio não é obrigado. Porque no contrato que o Grêmio assinou de empréstimo até dezembro de 2020, com o Cruzeiro pelo Orejuela, garante ao Grêmio total prioridade para adquirir ao término deste contrato inicial de empréstimo, pagando lá 3 milhões e meio de euros, menos os 150 mil que já pagou pelo empréstimo, podendo pagar a primeira parcela só em abril do ano que vem e a última só em dezembro de 2022. Ou seja, neste momento foi um grande negócio. Vai pagar parcelado um jogador que ainda é jovem, que tem 24 anos, um jogador que está disputando eliminatória com a camisa da seleção colombiana. A gente sabe que o futebol sul-americano é muito valorizado. Então daqui a pouco pode surgir inclusive proposta para que o Grêmio possa inclusive lucrar em cima do Orejuela. Mas eu não estou indo nem à parte da proposta. Orejuela é uma contratação, sim, e é uma contratação de peso que o Grêmio nos próximos dias deve anunciar a oficialização porque os negócios já estão acontecendo, as reuniões já vêm acontecendo, até porque nós estamos aí já chegando na metade de novembro e o contrato do Orejuela é até o final de dezembro com o Grêmio. Tá bom? Abraça todo mundo aí, dá o like no vídeo, dá o joinha que fortalece muito, te inscreve no canal, traz mais gente aqui para a gente aumentar a bajezada, espalha nos grupos de WhatsApp e aperta o sininho para receber as notificações, porque aí toda vez que tem material novo ou que eu abro o live aqui, você acaba sendo notificado. Orejuela, o novo lateral do Grêmio, sim, ele vai ser oficializado nos próximos dias, agora como jogador contratado em forma definitiva para jogar com a camisa do Grêmio. Abraço todo mundo aí, até daqui a pouco!